A pita o árbitro, sejam bem-vindos! Começou o Brasileirão de Aspirantes 2021. Começa com o pé direito, começa com um bavi do tamanho do mundo. Bahia contra Vitória, jogão que você curte aqui na tela da CBF TV. Chega no meio, a marcação do Vitória pressiona. Tem lançamento no campo de ataque, buscando Fabrício, a marcação do Vitória chega para interceptar. Falta no meio campo, falta no Jefferson Douglas. Olá, Betão, um grande abraço para você. Deixa eu ver esse ataque do Vitória com o Ítalo na entrada da grande área. Abriu o caminho, bateu de longe, ela cobre a moldura do Júnior. Primeiro L faz o passe longo, boa bola. Gustavo, atenção, cara a cara dentro da grande área, bateu. Espauma, sensacional, Yuri! Grande defesa do goleiro do Vitória, salvo que seria o primeiro do Bahia. Lábitro não quer empurra, empurra na área. Elivelton, correu, bateu, segunda trave, vai passando, de cabeça. A zaga tirou, tirou mal, olha o chute para o gol! Ela vai para fora. Ponta, lança para a área, vem o toque de cabeça! Bola passa à direita do gol de Yuri. E aí, começam as emoções do segundo tempo do Bavi. Eleonay toca para trás, recomeça com o zagueiro Léo Xavier. São os primeiros, está para o Bahia. Atenção, Bruno, correu, bateu, para fora! E o árbitro, agora o jogador chutou uma bola desnecessária ali, né? Muita reclamação, o árbitro está dizendo, calma, quem manda aqui sou eu, eu controlo tudo. Para a grande área, vai passando, olha o toque de cabeça! Júnior no meio do gol para defender! Tiro de meta. Sobe de cabeça a zaga, tira na primeira. Luiz Felipe matou no peito, ajeitou, bateu, tem desvio, espalma o goleiro! Largou o Dodô, bateu cruzado, está impedido! E agora os jogadores... Ih, que é isso? Lance feio demais! Começa uma confusão tremenda ali, a arbitragem entra em campo também para tentar separar, bem como reservas. Jogadores tentam dispersar a briga, né? E jogadores querendo contrariar a lei da física, né? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, chega para lá, age que eu reajo. Nessa hora todo mundo é valente. Chega Ramon, do lado da área, lançou! Borel ajeitou, bateu! A bola passou por toda a pequena área, ninguém chega para tocar, é tiro de meta! Com a última investida, boa bola! Douglas Borel do lado da grande área, cortou, legal, cruzou para a grande área de cabeça, zaga, tira! Bola volta, Bruno Camilo pegou, bateu! Para fora! Eita o árbitro, fim do Bavi, fim da primeira rodada do Brasileirão de Aspirantes, e você manda sua mensagem dizendo o que é que achou do jogo. Torcedores opinando de Bahia de Vitória, muita gente aqui participando com a gente. É narrador quase caiu aos 49 do segundo tempo, né? Quase! Valeu, Giovani!